O calor que eu sinto aqui é bom, o gosto do sol me queimando ardendo Eu dançando na perifa, na margem, na beira do rio ardendo Queimando no sol, sorrindo a dançar, na vida feliz Amando, me amar, brincando no vento, no leito do tempo Dançando e querendo amar, só amar, amor, amar, amor, amar Amar, amor, amar, amar, amor, amar, amar Eu lembro do dia que ele aproveitou um momento como esse e disse Hoje, pastor, o que eu vou pedir é ela Quando a noiva ia jogar o buquê assim, ela foi lá e entregou pra ver E lá estava Estela E ela disse assim Vai confirmar isso aqui hoje Tudo sol me queimando ardendo Eu dançando na perifa, na margem, na beira do rio ardendo Queimando no sol, sorrindo a dançar, na vida feliz Amando, me amar, brincando no vento, no leito do tempo Dançando e querendo amar, só amar, amor, amar, amor, amar E nós estamos felizes por demais por vocês. Você já tem um beijo ou mesmo? Fernanda, Estevam, eu, diante dessas testemunhas, diante do Senhor, e dos Anjos dos Céus, nos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite. E o calor, e o amor, e o calor. O calor, o calor, o calor. O calor, o meu carnaval. Obrigado.